Eu vou fazer uma praia não ter aлюbe E a mão do cabelo Eu vou pedir uma lua Eu ia poder pedir uma lua Eu ia pedir uma lua Eu ia pedir uma lua Que a espécie é tão super alto Eu ia pedir uma lua 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 Eu vou. Arrasa, hein? Vai linda, hein? E eu? Eu vou te fazer uma rosa. Não, eu não sei o que eu faço. É, eu não consegui me fazer uma impressão. Arrasa, hein? Arrasa, hein? Olá, tia! Tia, tia!